Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Bom dia, hoje é um dia festivo, é um dia alegre. Estou roubando tanto gritar por ver a creche para a infância. Depois de tantos anos, a gente conseguiu entregar a população de Mairi. Nós sabemos que se quisermos revolucionar o mundo, precisamos investir em educação. E uma educação de qualidade precisa de ambientes adequados, apropriados, com instalações boas, como essa creche. Vocês vão entrar e vão conhecer a estrutura. É uma linda estrutura. Oito salas de aula, consolário, refeitório coberto, parquinhos, biblioteca, sala de vídeo. Enfim, temos toda a estrutura necessária para ofertar uma educação de excelência para as nossas crianças. Jô Bop, meu nosso grande prefeito, mas Gustavo, você é um vice, excepcional, Gustavo. Ele e Jô Bop sabemos o quanto foi árduo a gente conseguir. Deputados, muito obrigada. Vocês não sabem a importância dessa obra para a nossa população. Muito obrigada a vocês. Um forte abraço. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aqui hoje. Fiquem com Deus. Agora, com muita felicidade, vamos ouvir o pronunciamento do filho de Dona Lourdes, Dr. Raimundo José Moreira. Saudar a minha família, particularmente, todos aqui presentes. Minha irmã, Vera. Temos que falar de família em dia de surto. Meu irmão, Antônio Carlos, netos, filhos e netos presentes. De alegria estarmos presentes nesta cidade, onde mantemos convivência fraterna com a comunidade a qual sempre pertencemos. E ao passar aqui e ver o nome de Maria de Luz Almeida Moreira, gravado no frontispício desse lar, monumento, sabendo do trabalho que aqui se realiza, será sempre motivo de orgulho e um renovar de compromisso e de amor com a nossa cidade e por essa instituição. Quero agradecer mais uma vez ao prefeito, à Câmara de Vereadores e a todos os profissionais, educadores, professores, pedagogos, psicólogos, merendeiras, agentes públicos e a todo o corpo diretivo, que terá a nobre missão de administrar não uma creche, mas um verdadeiro mar. Desejo a todos muito sucesso e muito obrigado. Vamos ouvir, mas vamos levantar você que está sentado aí, para a gente receber com festa, com uma salva de palmas, com muita animação, esse guerreiro, um dos grandes responsáveis pela conclusão da sua hora, pela realização desse sonho. Vamos ouvir o filho do saldão do Capeta, o filho da querida Tia Lói, vamos ouvir o irmão da Silvia, o irmão da Nara, vamos ouvir o excelentíssimo senhor, vice-prefeito da cidade de Mairi, Gustavo Capeta, Gustavo de Capeta. Bom dia, bom dia, Mairi, bom dia, meus amigos e minhas amigas, louvar a Deus, mais uma vez, por todas as graças alcançadas. Gratidão à minha família, gratidão à minha esposa de estar aqui, à Silvia, a todos os meus familiares, gratidão à minha querida mãe e gratidão à homem da minha vida, Antônio Capeta. Muito obrigado por tudo o que o senhor fez por mim. O maior legado de um pai são os valores, são os ensinamentos e a educação. O senhor me deu tudo isso, graças ao meu pai. Queria que o senhor estivesse aqui presente, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele quis que o senhor ficasse ao lado dele. Mas com fé nós vencemos tudo, a creche foi iniciada em 2011. O gestor Antônio Capeta deixou com 40, 50% concluída. E depois entrou outro gestor, que foi até 89% concluída. E aí, meus amigos, por falta de um corpo técnico qualificado, ele pediu prorrogação da obra, fez um copiou, colou, e o FNDE não aceitou. Tem que fazer as coisas direito, como o João Bob faz. E foi o que nós fizemos agora. E aí, nesse meio tempo, ele tentou judicializar a obra. A obra foi depredada e ficou abandonada. Foi muito motivo de piada, de muitas coisas. Mas quem tem fé no coração e Deus acima de tudo, nós recebemos. Dois deputados que já falaram que trouxeram para a maioria. Eu acho que o Leão já trouxe tanta coisa que esqueceu que nós estivemos lá. E você prometeu aqui o Centro de Comercialização de Animais para o nosso município. Para o desenvolvimento econômico e agropecuário do nosso município. E, meus amigos, eu queria chamar aqui um filho de pobre, um homem de fé, um fertureiro trabalhador, um parceiro e amigo, vem a calma o prefeito, vem a calma o prefeito João Bob. A maior bupla da história de Mairi, o maior prefeito da história de Mairi. Temos muitas pessoas chegando para jogar com o João Bob. Você tem que demolir aquela creche, João Bob. João Bob, eu acredito em você, Gustavo. Eu acredito em minha equipe. Eu acredito em meus deputados. E vamos terminar essa creche, porque nós temos fé no coração e nós temos coragem para trabalhar. Nós já fizemos muito. E tenha certeza, meus amigos, Mairi, nós estamos no período natalino. Nós estamos renovados. Com esperança de fazer ainda muito mais por vocês e para quem mais precisa. É com muita alegria que vamos ouvir agora o nosso querido líder. O Gustavo comparou ele com o Romário, foi. Eu comparo ele com o Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo, né? Então, vamos ouvir. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. E o prefeito João Bob é o melhor prefeito da história de Mairi. Então, nesse momento, com a palavra, convidamos para o seu discurso o excelentíssimo senhor prefeito de Mairi, José Bonifácio Joropi. Bom dia a todos e a todas. Que bom. Passa a plateia, Mara. Estou muito emocionado por estar aqui, onde eu convivi minha vida no Sapir, entregar essa grande obra. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez. Que Deus dê um Feliz Natal a todos. Um Feliz Ano Novo. Que venha mais obra. Que venha mais recusa, meu pai. E, doutor Moreira, o senhor está de parabéns de vir participar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com a gente, com a sua fala. E, se eu for um cara, vem, vai lá de família. Que é a frase de Deus. Obrigado, obrigado, meu Deus. Vou pra você, pra prazer. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá aí. Neste sábado, 18 de dezembro, Dezembro de 2021, está sendo inaugurada a creche Maria de Lourdes Almeida Moreira, em Mairi, Bahia. A inauguração desta creche é mais um importante marco da valorização do sistema educacional de ensino do município de Mairi, nesta caminhada de grandes conquistas da gestão municipal. Estamos, neste momento, com o prefeito Jobop. Jobop, fala sobre a felicidade de estar sendo inaugurada essa creche, esse momento tão maravilhoso para toda a população mairiense. É, e, em primeiro lugar, agradecer a Deus. É mais um sonho realizado. A creche que muitos não acreditavam, mas que a gente trabalha com firmeza, com dignidade, com dignidade e tem fé em Deus, e anda nos caminhos certos, com certeza tudo trilha bem. Eu, mais feliz, muitas autoridades, pessoas importantes, pessoas básicas, pessoas simples, pessoas da zona rural prestigiando, o bairro, pra mim, que eu convivi, só dali da rua do Bate-Bico, com a rua do Vai Quem Quer, a antiga rua do Vai Quem Quer, 7 de setembro, a Rua da Palha, que é o Novo Tempo, isso aqui nós temos aqui agora, nesse momento, onde era o tanque do missionário, onde eu vim várias vezes aqui com o meu avô, e o Job, com os carotos, pegar água, e, pra mim, foi uma sensação muito grande entregar isso aqui à população, para que venham as crianças estudar, sair de um local que não era apropriado, mas não tinha outro local estudado, tinha sido ali meu, não ia viver. Hoje, a gestão de Jobop e Gustavo concluímos, onde eu quero agradecer o deputado Leão Lomanto, pelo esforço que ele teve, o deputado estadual Pedro Tavares, todos os nossos secretariados, em nome de Sâmia, também, que foi a polivalente, antes de Sâmia, teve meu querido secretário Nelcelio, também foi à luta, os diretores, também em nome de Gracinha, que vai administrar isso aqui, como diretora da creche, todos os secretariados, vocês da imprensa, que ajudou, incentivou, em nome de Aguimar, os internados também, que compartilhavam, as famílias de pessoas mais simples, que acreditou, que ia sair à obra, a obra está entregue, e também uma homenagem muito justa, a dona Maria de Lourdes, que é conhecida como dona Lourdes, mulher de seu Zé Pancinha, que é mãe de Moreira, mãe de dona Vera, mãe de Carlinhos, que tem vários netos, bisnetos, que vivem, que não estão alguns aqui em Mairi, outros moram em Salvador, e outras cidades, quando foi homenageado, o nome perfeito, homenagem a dona Lourdes, uma cidadã mairiense, seus serviços prestados, na aula educacional, como nos corretos, na época, nós chamamos assim, e eu, eu, muito grande, eu, nossos vereadores, que eu quero mandar um abraço a todos, todos os nossos representantes, e a população aqui do bairro, que se organiza a população, e a gente feliz, por estar aqui de novo, entregando uma grande obra, e vai vir mais obras por aí, a creche foi agora, já tem outros colégios entregues, na área educacional, e vamos trabalhar até 2024, para entregar mais coisas importantes, a população de Mairi, que é isso que Mairi precisa, Mairi merece, e Mairi é orgulho de viver aqui, por isso que tem esse slogan, e por isso que eu gosto tanto de Mairi, e amo esta terra. As nossas vitórias, da vida, vêm com muita perseverança, e com muita fé no coração, então foi com esse sentimento, que nós conseguimos, destravar, uma das obras mais importantes, do município de Mairi, uma obra que iniciou em 2011, com o então prefeito, Antônio Capeta, o vice-prefeito Jobop, eles deixaram a obra, com quase 50%, depois outro gestor, entrou, deixou com 89%, e por uma falha, na questão da documentação, o FNDE deu a obra como encerrada, judicializaram a obra, e pela vontade do povo, mais uma vez, o prefeito Jobop, eu, enquanto vice, passamos, a trazer isso, como, o maior problema, a ser resolvido, no nosso município, demoramos praticamente, três anos e meio, eu estive, em Brasília, com, então secretário, Nilce, Télio, estive em Vitória da Conquista, liguei inúmeras vezes, para o FNDE, e com a ajuda, do deputado, Leu Lomanto, do deputado federal, Leu Lomanto, do deputado estadual, Pedro Tavares, e a grande ajuda, do prefeito Jobop, da secretária, Sâmia, de todas as pessoas, da educação, nós conseguimos aqui, nesse belíssimo dia, inaugurar a creche, a creche, que será para as nossas crianças, para que elas tenham, que vivam experiências aqui, e que possam ter um desenvolvimento, humano, melhor, e perfeito, eu queria, aproveitar esse período, natalino, onde a gente renova as nossas esperanças, renova as nossas energias, para agradecer, gratidão a Deus, gratidão a tudo, gratidão aos ensinamentos, de meu pai, Antônio Cedrais, por tudo que ele fez, comigo, para me ensinar, os valores, para me ensinar, o sentimento, do trabalho, então, só gratidão, a tudo, a todos, por fazer, a diferença, na vida das pessoas, e principalmente, na vida das pessoas, que mais precisam. Esta creche, leva o nome, de Maria de Lourdes, Almeida Moreira, mulher que prestou, importantes contribuições, para a comunidade, mairiense, nasceu em Mairi, em 9 de agosto, de 1923, onde viveu, até o seu falecimento, em 2008. Para mim, é um motivo, de muita satisfação, pessoal, e para toda a minha família, essa homenagem, que o prefeito Jobop, e a Câmara de Vereadores, fizeram, colocando o nome de minha mãe, a essa obra, uma obra de importância, muito grande. Eu disse ao prefeito, que além da grandiosidade física, a função, para si, para educar crianças, desde a primeira infância, aqui, é uma, é uma, ação muito nobre, e que isso vai marcar, a educação do município. E nós estamos muito felizes, eu e minha família, por, temos o nome de nossa mãe, cravado aqui, como patrona, deste, desta obra, que mais do que é uma obra, é um lar. Olha, muito feliz, de estar aqui em Mairi, hoje, entregando essa obra, que é um sonho, de toda a população de Mairi, 11 anos, de obra paralisada, foi uma luta, muito grande, no FNDE, em Brasília, inúmeras vezes, que eu estive lá, existem obras como essa, paralisada em todo o Brasil, e graças, a competência do prefeito Jobop, do vice-prefeito, Gustavo, do deputado estadual, Pedro Tavares, que estiveram, ao todo o tempo, ao nosso lado, em Brasília, por inúmeras vezes, nós conseguimos realizar, e terminar, essa creche, que é uma obra belíssima, e eu fico, muito feliz, de estar fazendo, essa parceria, com o prefeito Jobop, com o vice-prefeito Gustavo, já colocamos inúmeras emendas, na área de saúde, na área de calçamento, na construção, de um estádio de futebol, lá no Angico, e a gente quer, fazer muito mais, trabalhar muito mais, trazer muito mais investimentos, emendas, e obras, para a cidade de Mairi, um grande abraço, aproveitar, e desejar, um feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo, de muita saúde, e prosperidade, para todos os amigos, de Mairi e da região. Olá a todos, hoje, 18 de dezembro, de 2021, é um dia de muita alegria, para todos nós, mairienses, dia em que, inauguramos, a nossa tão sonhada creche, ficou aí, vários anos paradas, mas, graças a Deus, com a força política, e o compromisso, da gestão, de Gustavo Jobop, nós conseguimos, inaugurar, e, a partir de agora, a população de Mairi, as crianças de Mairi, irão desfrutar, o espaço, é bastante aconchegante, é bastante, amplo, então, contamos aqui, com oito salas de aula, tanto para as crianças da creche, quanto para o pré-escolar, contamos com, sala de direção, essa sala, onde estamos fazendo agora, a entrevista, sala de professor, sala de secretaria, almoxarifado, solário, pátio coberto, pátio descoberto, banheiros adaptados, uma cozinha ampla, área de serviço, um pequeno restaurante, para as crianças fazerem as refeições, enfim, nessa unidade, as crianças vão desfrutar, de tudo o que precisam, para desenvolver, uma aprendizagem, de excelência, e os professores poderão, desenvolver o seu trabalho, da melhor forma possível, então, aqui, eles vão encontrar, tudo o que precisam, a infância, porque aqui, a creche, atende crianças, a partir de um ano, até cinco anos, e onze meses, então, esse espaço aqui, é apropriado, para acolher todas as crianças, a partir de hoje, também, eu gostaria de dar, passar uma mensagem, para a população de Mairi, informar, que segunda-feira, já podem, os pais, vir até essa unidade, realizar a matrícula, das crianças, para o ano letivo, de 2022, e 22, as aulas, vão iniciar, no dia, sete de março, de 2022, porém, as matrículas, já vão iniciar, dia 20 de dezembro, segunda-feira, então, pai, mãe, responsável, se você, desejar, ou se você, está precisando, de uma vaga, para, o seu filho, ter um ensino, de qualidade, de excelência, estaremos aqui, de braços abertos, para acolher, a creche, vai funcionar, em tempo integral, manhã e tarde, aceitamos crianças, tanto de creche, quanto do pré-escolar, matricule-se com a gente.